Exponha suas fotos na web de maneira profissional e valorize seu trabalho. Com este poderoso recurso do Photoshop, você não precisa de conhecimentos em HTML para montar este bonito álbum. O Photoshop faz tudo por você. Veja como é fácil. Primeiro, separe uma pasta com todas as fotos que você gostaria de publicar. Neste exemplo, a pasta está localizada no desktop e se chama Flores. Vale lembrar que as fotos são ordenadas alfabeticamente, então se você quiser criar sua própria ordem, uma alternativa é renomeá-las com números à frente. Abra o Photoshop e em File Open, abra as imagens que estão nesta pasta. Vá a File, File Info e preencha os campos de informação como o nome da foto, o autor e uma breve descrição, que será usada como legenda para o álbum de fotos que o Photoshop vai criar. Vá a File, File Info e preencha os campos de informação. No menu File, escolha a opção Automate Web Photo Gallery. Como você pode ver, existem inúmeros modelos prontos de álbuns. Escolha o que você preferir, porém, neste tutorial usaremos o modelo Flash Gallery 2. Se você quiser deixar seu e-mail visível, preencha a opção e-mail. Caso algum visitante queira entrar em contato com você, uma janela do Outlook se abrirá automaticamente. Logo abaixo, na opção Source Images, você vai escolher o destino e a origem das imagens. Neste caso, vamos escolher como origem a pasta Flores e, como destino, uma outra pasta chamada Galeria. Em Option, escolha a opção Banner. Em Site Name, escolha o nome para sua galeria. Depois, preencha os outros campos que preferir. Em Large Images, escolha o tamanho que desejar. Mas é sempre bom lembrar que esta galeria não possui barra de rolagem automática na página, como nos outros modelos. Então, neste exemplo, vamos escolher o tamanho Large, ou aproximadamente 400 pixels. Porém, o que importa é que o tamanho vertical se enquadre na maioria dos monitores. Mude a resolução para a qualidade que preferir. Neste exemplo, vamos deixá-la em alta. Abaixo, escolha as opções que você gostaria de deixar visível quando a tela for carregada, como nome do arquivo, descrição, créditos da foto, título e direitos autorais. Agora, na opção Thumbnails, escolha o tamanho das miniaturas das fotos. Em Custom Colors, é possível escolher as cores do álbum como fundo, texto e links ativos e visitados. A opção Banner é, na realidade, a faixa central do álbum. E neste exemplo, escolhemos um cinza escuro. A opção Security vai informar ao Photoshop um texto. Este texto pode ser o nome do arquivo, as descrições, os créditos ou qualquer outra coisa que deseja informar. Neste caso, escolha a opção Custom Text e digite o que quiser como contato ou direito de reprodução, se quiser proteger o autor. Mude o tamanho, a cor e na opção Position, escolha Top Right, para que o texto se posicione no canto superior direito. Clique em OK. Veja que o Photoshop, automaticamente, começa a redimensionar as imagens e as miniaturas. Ao final do processo, ele abre sozinho a janela do HTML. Mas se preferir, vá à pasta Galeria e abra o arquivo Index.html. É ele quem vai chamar todas as configurações. Perceba que no campo inferior direito da página, há um controle na navegação. Com ele, é possível habilitar as legendas, as miniaturas, colocar em modo slide e navegar pelas imagens. Se você quiser acrescentar áudio ao seu álbum, cole um arquivo MP3 na mesma pasta e renomeie para User Audio. Assim, este arquivo de música se iniciará automaticamente quando a galeria for carregada. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.